Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como acessar um banco de dados utilizando o Nest.js, ou seja, eu vou construir uma API, eu vou mostrar como eu construí uma API para acessar informações, documentos, nesse caso aqui, em um banco de dados e poder acessar através de uma API, de uma URL aqui em meu servidor. Então tem um servidor Nest.js rodando e vou mostrar para vocês o código que foi desenvolvido para poder ter acesso a um documento específico aqui. Por exemplo, eu tenho esse documento que está aqui no meu banco de dados e eu vou usar uma rota class, é um documento que tem informações de uma turma, eu vou usar uma rota class e vou colocar aqui nessa rota o ID dessa turma. E aí, ele devolve para mim informações dessa turma. Então, isso aqui que está visível no browser, através de um método GET, eu consigo acessar através de um método GET informações que estão no banco de dados. Beleza? Então vamos lá, vou mostrar para vocês como é que foi feito isso aqui. Acho que o primeiro ponto, a gente pode começar aqui, a gente pode começar aqui, o do código que trata dessas requisições, esse código que vai tratar dessa requisição GET, ele está dentro do Next.js, ele está dentro de um módulo, geralzão, o módulo que eu chamo de classes. Dentro desse módulo de classes, ele tem o código relativo ao do controller, ou seja, o controller é quem tem o primeiro acesso aqui a uma requisição. Então, eu tenho aqui uma requisição GET, dentro do controller de classes, e esse GET aqui, observem que ele tem um ID. aqui, beleza? Então, eu consigo pegar justamente a URL class e o ID, que é esse ID aqui. Então, essa informação vai chegar para aqui, né? Consigo pegar o ID quando eu uso esse decorator aqui, aqui é o decorator GET, para o método GET, aqui é o decorator para criar, tornar essa classe um controller. Então, eu tenho essa URL class, tenho aqui um ID logo em seguida, né? E aqui, desse ID, eu vou selecionar, filtrar aqui alguns parâmetros, né? Então, eu vou pegar aqui o parâmetro ID, beleza? Que é justamente o que vem depois desse barra classes aqui. Depois desse barra classes, eu pego como ID e como string, ok? Eu dou um console logo só para testar mesmo, não precisaria, isso aqui é só para teste, né? E aqui, nesse sentido, ó, o que é que tá acontecendo? Eu tô acessando agora o, uma função FIND ONE, beleza? Então, vamos entender de onde é que vem essa função FIND ONE. Então, aqui é o controller, que é responsável, né, por tratar aqui as requisições. Nesse caso, eu tô tratando um GET. Então, vamos lá para o FIND ONE. FIND ONE, eu tenho aqui o meu service, beleza? Então, eu vou colocar aqui no FIND ONE, justamente esse service aqui, ok? E desse FIND ONE, eu tenho justamente aqui, ó, um CLASS MODEL FIND ONE, beleza? Voltando aqui para o controller, eu tenho aqui o termo CLASS SERVICE, né? Então, se vocês observarem aqui, ó, no construtor, né, eu automaticamente, né, eu consigo utilizar esse, essa, essa, essa classe aqui, né? Classe orientada a objeto, essa classe, é com esse objeto aqui, CLASS SERVICE, né? Então, aqui é uma instância, né? Que o, o NEXT, esse automaticamente gerencia para a gente, né? Essa ideia de injeção de dependência. Então, eu tenho aqui, ó, um, um, um atributo, né? Que, automaticamente, é instanciado pelo framework NEXT. Vamos lá, então, eu tenho aqui, ó, esse CLASS, CLASS SERVICE, que é do tipo CLASS SERVICE, né? Que eu vou falar já, já. E aqui, ó, eu consigo pegar esse FIND ONE, então, SERVICE. Então, vamos lá para o SERVICE. Então, aqui eu tenho a definição do SERVICE, tá vendo? Injectable. É, tô usando a injeção de dependência. Então, aqui eu tenho FIND ONE. É, então, nesse FIND ONE, eu tenho aqui, ah, justamente esse CLASS MODEL FIND ONE. Esse ponto aqui é bem interessante, porque esse CLASS MODEL, eu não necessariamente preciso implementar o detalhe, né? De como, é, fazer a consulta lá no banco de dados, né? Então, aqui eu já tenho alguns recursos, né? Alguns métodos para fazer isso. Eu vou mostrar já, já. Então, esse FIND ONE, eu não precisei implementar. Só precisei, é, criar um método, ou criar uma classe, né? Criar uma classe aqui, ó. Que é do tipo, é, CLASS DOCUMENTO e também, cadê, cadê? É, CLASS DOCUMENTO, isso aqui. CLASS DOCUMENTO. De onde é que vem esse CLASS DOCUMENTO, né? Eu, ele tem esse MODEL também, que ele vem do Mongoose, né? Então, isso aqui faz com que eu, eu, é, essa construção faz com que eu tenha alguns métodos prontos lá do Mongoose, beleza? Então, é, onde é que tem? Eu tenho aqui um SCHEMMA, né? Vocês vão ver aqui, eu vou procurar aqui o SCHEMMA, CLASS DOCUMENTO, vem do SCHEMMA, né? De uma, uma definição do que é esse, esse dado, né? Então, eu tenho uma definição aqui do que é esse dado desse CLASS DOCUMENTO, né? Então, tá aqui o SCHEMMA. Isso aqui é bem interessante porque, é, a primeira impressão que a gente tem é que a gente vai criar um código que faz a consulta no banco de dados, né? Queria ler uma consulta lá com o SQL, né? A gente pensaria, assim, ao princípio, nesse, nesse, nessa, nesse caminho. Mas, quando eu uso esse SCHEMMA e eu uso Mongoose, né? Eu consigo fazer uma abstração do que é esse dado e de uma classe, né? Uma, uma definição de como, é, esse dado é estruturado e, automaticamente, eu consigo, é, é, não posso dizer, é, é, reaproveitar, eu consigo reaproveitar classes, né? É, métodos, funções, né? Funcionalidades, consigo, é, aproveitar funcionalidades que vem lá do Mongoose, né? Que vem do Model, né? Que define ali uma, é, uma, um documento, né? Que eu tenho lá no banco de dados. Então, ao acessar isso aqui, ó, Hydrate CLASS DOCUMENTO, eu meio que consigo, não só ter essa definição aqui, ó, do que é esse, ter CLASS, né? Do que essa classe aqui, não é só isso, né? Não é só um conjunto de atributos, né? Simplesmente, é, são atributos que, a partir deles, eu construo, né? Esse CLASS DOCUMENTO, ou seja, são, é, atributos que estão aqui, né? Visíveis, né? Claro, isso é explícito, mas que, associado a eles, eu tenho alguns métodos, como FINDMAN, FIND, é, e etc., ou seja, vários métodos pra eu poder interagir com o banco de dados, né? DELETE, né? UPDATE, métodos, é, que já estão prontos pra gente utilizar, sem precisar fazer uma consulta. Então, isso aqui é bem interessante e, de certa forma, agiliza bastante aí, nessa nossa interação com o banco de dados, né? Então, o Mongoose ajuda a gente nesse sentido, que tem toda uma infraestrutura de, é, vamos chamar aqui de, de estratégia, de interação com o banco de dados, que vão gerar uma abstração bem interessante, ok? É, é, claro que eu tenho alguns detalhes que eu posso melhorar aqui, né? Eu posso adicionar algumas, é, algumas características, digamos assim, aos meus atributos aqui do banco de dados, né? Então, eu tô dizendo que esse TCLASS, né? O TCLASS aqui é uma... Eu não deixei só CLASS pra não confundir com esse CLASS aqui, mas aqui deve ser uma turma, né? Uma turma lá de alunos, né? Uma turma, uma turma de alunos, né? Turma de uma, uma universidade, de uma graduação, de uma escola, né? Uma turma nesse sentido, né? De alunos. Então, eu botei T, né? Esse T aí de tipo CLASS, né? Ou... Algo pra diferenciar do CLASS somente. Então, essa turma aqui, eu tenho, né? Esse objeto aqui, eu tenho essas propriedades, né? Eu tenho uma identificação, tenho um nome, um ano, semestre, mas pode ser parâmetros que vocês quiserem, né? Esse decoreito próprio aqui, ó, eu consigo adicionar aqui mais umas características, né? Por exemplo, aqui eu tô deixando explícito que esse CLASS ID é obrigatório, é required, né? É obrigatório. Por aí vai. Beleza? Então, a gente viu, né? Uma definição geral desse... De como é o... Esse documento, né? Como ele vai estar mais ou menos no banco de dados. O banco de dados vai estar mais ou menos assim. É... Aqui, ó... A gente consegue ver mais ou menos a informação que tá vindo lá do banco de dados, né? Então, o CLASS ID, tem o NAME também, o mesmo NAME lá do banco de dados, tem o year, semester, description. Então, são atributos, né? Que está nesse documento que vem lá do banco de dados. Então, eu defino eles aqui, ó. Que tá lá no banco de dados, né? No banco de dados, o nome do atributo que tá lá, né? No meu documento do banco de dados, eu coloco aqui. Então, eu consigo fazer essa... Essa relação aí, né? Essa... Chama de... Ligação, digamos assim, nessa relação forte aí, né? A associação, essa associação. Beleza? Agora, um detalhe. Como é que eu consigo associar aqui, né? O documento do banco de dados a esse objeto, né? Então, como é que eu sei qual é? Então, eu vou ter que, de uma forma, eu vou ter que fazer aqui uma espécie de link, né? De ligação, né? Então, se a gente for aqui, ó, nos módules, né? Eu tenho isso aqui, ó. Mongoose, módula, ou feature. Aqui eu defino uma relação lá do documento que tá no banco de dados, né? Da coleção, né? Daqui é o do Mongo. MongoDB, a coleção do MongoDB. Eu consigo associar aqui, né? Então, aqui eu consigo automaticamente, ó, cadê o class? Aqui, ó, tclass. Então, automaticamente ele cria ali um documento no plural, né? Automaticamente ele cria lá um tclass, né? Com essa estrutura e associar esse esquema aqui, né? Ou seja, class, esquema. Class. Esquema, né? De onde é que vem esse class, esquema? Vem lá do arquivo class, esquema. E class, esquema. Class, esquema. Class, esquema. É esse aqui, ó, class, esquema. Eu criei, né? Fiz uma instância aqui nesse class, esquema, esquema. A partir daqui, ó, ele, esquema. Ele gerencia a construção desse, a criação desses objetos aí. Então, nesse class, esquema, eu associo aqui esse elemento lá no banco de dados. Automaticamente, se eu deixar dessa maneira, class, bom, aí, né? Ele vai criar uma tabela lá no banco de dados. Mas, só pra vocês terem uma ideia, deixa eu pegar aqui rapidinho. Aqui ele criou pra mim, ó, tclass, tá vendo? tclass. Automaticamente, ele, ele, ele define esse nome aqui. Claro que a gente pode configurar também, né? Só pra vocês terem uma ideia. Então, aqui, mas no geral, né? A abstração aqui é que eu consigo, né, associar um esquema a um dado lá no banco de dados. Então, eu consigo fazer essa relação aí. Beleza? Lembrando que pra conectar com o banco de dados, eu tenho aqui, ó, o, no app, que é o dppService. AppService, deixa eu lembrar aqui, appModulus, 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 aqui, appModulus, pronto, appModulus. No appModulus, eu defino a minha conexão lá com o banco de dados, né? Então, aqui eu vou sempre definir qual é o banco de dados que eu tô conectado aqui, né? Então, eu consigo configurar quais são as coleções, né? Consigo configurar qual é o banco de dados, né? E aqui eu passo a URL de conexão também lá com o banco de dados. Beleza? Então, ok. Então, aqui tem a URL de conexão. Eu tenho aqui alguns atributos importantes, como o nome do banco de dados. E aqui, ó, voltando pra cá, pro módulo, e aqui, ó, aqui eu defino basicamente qual é a coleção. Collections, né? E como essa collection, ela é abstraída, ela é construída, ela é representada, como essa coleção é representada aqui no meu código, através desse Class Scheme, né? Outro ponto também bem interessante é esse objeto aqui, ó, Class DTO, né? Isso aqui é uma, basicamente uma interface, né? Só tem atributos, só tem atributos aqui. E esses atributos vão dizer quais são os dados que vão passar de um canto pra outro, né? Ele vai aparecer, ó, justamente lá no meu, é, no meu Class Steps, Class Steps, né? Então, observem que quando eu defini aqui esse Find1, eu defini também uma Promise, beleza? Então, ele vai, é uma consulta no banco de dados, então o tempo de resposta não é bem determinado, mas quando ele retornar, eu vou até retornar um objeto desse tipo aqui, ó, Class DTO, ou seja, quais são as informações que eu vou permitir sair aqui, né, desse service que faz a consulta no banco de dados. Então, observe que esse Class Model aqui, ó, não precisei criar esse Find1, eu já usei esse Find1. Esse Find1 aqui do service, de fato, eu criei, mas esse Find1 do Model já tá pronto pra utilizar justamente por toda aquela estrutura lá no esquema que a gente utilizou, beleza? E aqui eu faço uma consulta aqui, né, consulta desse ID que tá chegando, vou pegar aquele que seja igual a esse ID aqui, ok? É, lembrando que aqui tá uma ideia geral, né, é mais importante a gente poder compreender, é, contexto como um todo, né, do que os detalhes aqui de programação, beleza? Eu queria mais mostrar aqui os pontos, né, mais, os conceitos mais interessantes, né, mais importantes pra gente poder entender esse código, ok? Ok? Pronto, então, é, a gente conseguiu entender, né, só recapitulando aqui, a gente conseguiu entender, ah, o get, né, onde é que vem aquele get, classControl, ou seja, faço um get, né, defino aqui um parâmetro lá na URL e faço aqui uma consulta nesse ClassService, né, do ClassService, né, do ClassService, eu defino aqui, né, como é que acontece esse ClassService, né, ou seja, ah, reaproveito ele aqui, esse ClassModel, que é uma estrutura, né, quase que pré-pronta, é, utilizada lá pelo Mongoose, né, então eu posso vir aqui, ó, ClassModel, ele vem também, ó, injecta uma injeção de dependência, injeção de dependência, automaticamente, automaticamente ele vem, é, desse Model, desse ClassDocument, né, então esse, isso aqui eu consigo realmente ter acesso a outros métodos do Mongoose pra fazer essa manipulação do banco de dados, né, por exemplo, fazer uma busca, fazer, criar um novo dado, por exemplo, tudo isso, graças a essa, essa construção aqui, é, do TypeScript junto com o Mongoose, é, e aqui eu tenho os esquemas, né, esquema, que define toda a estrutura, né, e aqui eu tenho uma definição dos dados, de como eles devem ser, é, trafegados aqui, né, por exemplo, do Service pro Get, pro Get, né, que é do Controller, né, do Service pro Controller, beleza? Então, no modo geral, é isso, né, eu queria dar uma visão geral do código, né, não, não, não é entrando aqui em detalhes, mas eu acho que o mais importante é pensar nesses principais conceitos, porque quando a gente tá começando, isso fica bem confuso, né, então acho que é importante recapitular aqui, né, reforçar alguns conceitos presentes, né, se tiver algum comentário aí, alguma crítica, sugestão, fique à vontade, né, serão muito bem-vindos, valeu, valeu, abração.